Adeus amigos, companheiros Eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças, recordações das nossas festas Das serenatas, noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da boelinha Deixo a cidade e volto para o interior Eu tenho alguém que lá me espera noite e dia Já me cansei e vou viver pra que amor? Minha querida, estou de volta para ti Sofreste muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boênio, me diverti Minha adorada, primeiro amor, me deu saudade Trouxe o violento da herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento A serenata ao teu ouvido, só ao teu lado Deve amar por toda a vida, fiz juramento Não chores muito, meu grande amor Tenha alegria Porque o boêmio que tu amas hoje se cala O meu passado O meu passado encerro hoje nesta melodia E o violão vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternura E abraçar forte junto do meu coração Quero esquecer as minhas noites de aventura Quando eu cantar só para ti esta canção Deus abençoe nosso lar por toda a vida Quero moral, quero respeito e orações É bem prometo ser fiel, minha querida Um bom casal são todas estas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz